9 graus, temperatura média aqui em São Paulo, em destaque a previsão do tempo para todo o Brasil com o Paula Nobre. Temos uma nova fase começando, o verão passou e hoje a promessa de chuvas mais espalhadas pelo Brasil. É isso, Paula? Boa, Tiago. Chuvas bem mais distribuídas pelo Brasil. É exatamente essa a condição para essa terça-feira. Bom dia a você, bom dia, Adri. Uma ótima terça-feira para a gente. Boa terça-feira a toda a nossa audiência da Jovem Pan de hoje. Hoje é exatamente o que o Tiago disse, chuvas bem distribuídas no Brasil, de norte a sul do país. Mas o nosso grande destaque de hoje continua sendo a chuva muito forte em áreas centro e norte do país. Vários sistemas têm atuado nessa região, tem sistema de baixa pressão atmosférica, tem umidade da Amazônia, tem a Zecite, a zona de convergência intertropical, ou seja, um combo, um pacote de sistemas favorecendo, aumentando cada vez mais os volumes de chuva nessas áreas. Para hoje a chuva segue intensa por aqui, mas antes disso, a gente coloca na tela, para você que nos acompanha por imagens, o que aconteceu no Maranhão nesses últimos dias. São vários pontos de alagamento, já são seis mortes desde sábado no Maranhão por causa das fortes chuvas. Dessas seis mortes, três pessoas estavam dentro de um carro, elas foram arrastadas pela enxurrada. Temos também três pessoas que morreram, outras três que morreram num deslizamento de terra, condição bem alarmante por lá, mas mais de 50 famílias foram resgatadas, inclusive. Então, a situação no Maranhão segue bastante complicada. A situação em Rondônia também é outra situação muito alarmante na região. Você consegue observar por imagens aí uma cratera que se abriu numa rodovia de Rondônia, inclusive. Essa rodovia é a BR-364. Por enquanto, não há informações se essa via foi liberada, por enquanto não foi liberada. Então, essa é a condição de chuva muito forte na região norte e nordeste do país que você tem acompanhado comigo. Para hoje, essa condição persiste ainda. Atenção você que está no Amazonas, no Acre, Rondônia, áreas também do Pará, Maranhão mais uma vez, Piauí, boa parte da Bahia também, áreas da Faixa Leste, do Nordeste, Tocantins. E muita atenção você também que está no Mato Grosso. Em contrapartida, nós temos o retorno da chuva também. Em contrapartida, não. Tem chuva de novo. Falando sobre a chuva agora na região sul. Depois de vários dias de estiagem, tem o retorno da chuva em áreas do extremo sul gaúcho. Uma frente fria passa por lá e leva essa chuva. Agora, em áreas da região sudeste, essa chuva acontece de forma mais pontual e isolada. Eu trouxe um aproximado aqui para vocês acompanharem comigo sobre os acumulados de chuva para hoje. Então, olha só, temos aqui boa parte do Pará com chuva forte, o Acre até com 24 milímetros, temos o Pará com 16 milímetros, mais para cá temos o Maranhão atrás de mim com até 36 milímetros de chuva para hoje. Ou seja, a chuva continua bastante forte e persistente. Temperaturas, Thiago e Adriana, continuam bem altas. Nós mudamos de estação, mas os padrões continuam os mesmos, os mesmos ainda padrões de verão. 32 graus para você que está em Manaus hoje, até 30 graus em Goiânia. Belo Horizonte, BH com 32 graus de máxima. Na capital paulista, a temperatura continua muito alta ainda. O padrão, como eu digo, bem de verão mesmo, 32 graus de máxima. Chove, mas não de forma muito forte hoje aqui na capital. Amanhã, máxima de 31 e sem previsão de chuva. São Luís, 29 graus de máxima para hoje, 36 milímetros. Olha só, chove bem forte em São Luís hoje. Atenção, o Maranhão com a chuva mais intensa para hoje também. E temos Rio Branco também com possibilidade de chuva forte, com até 27 graus de máxima, Thiago e Adriana. Aí um panorama, as temperaturas, a chuva. A Paula Nobre ainda vai voltar nesta edição do Jornal da Manhã. Até já.